O Musa do Meu Fado Mas não ser tão ingrata Não esquece quem te amou E em tua densa mata Se perdeu e se encontrou Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Sabe, no fundo eu sou um sentimental Todos nós herdamos no sangue lusitano Uma boa dosagem de lirismo Além dessa, claro Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar Desganar, trucidar Meu coração fechou os olhos E sinceramente chora Com avegas na caatinga Alecrins no canavial Licores na moringa Um vinho tropical E a linda mulata Com rendas do alentejo De quem numa bravata Arrebata um beijo Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Meu coração tem um sereno jeito E as minhas mãos o golpe duro e presto De tal maneira que depois de feito Desencontrado eu mesmo me contesto Se trago as mãos distantes do meu peito É que há distância entre intenção e gesto E se meu coração, nas mãos estreito Me assombra a súbita impressão de incesto Quando me encontro no calor da luta Ostento a aguda empunhadora proa Mas o meu peito se desabotoa E se a sentença se anuncia bruta Mais que depressa a mão cega, executa Pois que senão o coração perdoa Guitarras e sanfonas Jasmins, coqueiros, fontes Sardinhas, mandioca Num suave azulejo E o rio Amazonas Que corre e traz os montes E numa pororoca Deságua no tejo Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai ser um império A CIDADE NO BRASIL